Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? E aqui ó, como vocês podem ver aqui, estou finalizando o vídeo aí, são os vídeos mais acessados da Debra Blue que vocês me pediram para trazer, beleza? Nessa época de coronavírus, eu resolvi aí a pedido de vocês, do nosso Instagram, a trazer os vídeos mais acessados da Debra Blue. Separe aí os três vídeos dela dançando o bairrão da pisadinha, que foram mais acessados por vocês, beleza? Esse vídeo está bem especial, eu trouxe aí os melhores momentos, espero que vocês gostem, está sensacional. Você que não, você aí que não chegou a acompanhar nenhum vídeo dela, está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloquei os três vídeos mais acessados dela, beleza? Os vídeos que vocês gostaram mais, que vocês falaram para mim que ficou mais melhor, beleza galera? Já vai deixando seu like, seu comentário. Seu coração, não adianta nem esperar, dessa vez cê não escapa não, quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, Quem me fez sofrer, agora tá bebendo, quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. E aí, Carol, tudo bem, bebê? Quem tal dar um rolê de fiat de touro, eu e você? Oi, amigo lindo, tava pensando em ti, já ia te ligar pra gente poder sair. Bebido, fumei, banco de couro, a Carol quer entrar, bota o barão no paredão, aumenta o som pra relaxar. Mandaram papo reto, que a touro não é marmida, só logo avisando que entrar nela é comida. Entra, Carol, na pia de touro. Entra, Carol, na pia de touro. Entra, Carol, na pia de touro. Saiu e você com o lão do as pôs. Entra, Carol, na pia de touro. Saiu e você com o lão do as pôs. Alô, Carol! Oi, filho. DJ Moisés de Pau Darco Tocantins Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz